E aí galera, Chiquichu, aqui é o matuto da cidade, olha o paraíso, olha, é o manga larga marchador, olha o botão, mais duas aqui, olha, e estamos aqui no bairro do Jurupará, bom demais, oi, 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 oi this um, oi, 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 a fechar nas galinhas aqui que já tá a bateria do celular na era as palmeiras que lindas é isso aí galera show de bola